Nós estamos neste dia com mais um Ponto de Encontro, programa tradicional pela TV RCA, realizado todas as quartas-feiras, sempre trazendo esclarecimentos importantes para aqueles que convivem em nossa sociedade, em nossa comunidade, de uma forma mais extensiva. E hoje nós estamos recebendo, neste ponto de encontro, o presidente da OAB Araraquara, o doutor Tiago Romano. A OAB é indiscutivelmente uma das mais importantes instituições que temos, não apenas em Araraquara, mas de uma forma mais ampla, em todo o nosso país. A OAB São Paulo foi criada em 22 de janeiro de 1932. É a maior seccional do país, com mais de 336 mil profissionais da advocacia, considerados estes profissionais ativos, e quase 5 mil estagiários. A OAB completa, portanto, depois de amanhã, 89 anos. Mas uma coisa que eu não sabia é que, aqui em Araraquara, logo em março de 1932, a nossa OAB também foi criada. E hoje vamos, então, falar sobre a OAB, o papel que a entidade representa perante a nossa sociedade, a nossa cidade. E, para tanto, estamos recebendo a visita do seu presidente Tiago Romano, a quem agradecemos, e também é um motivo de plena satisfação, Tiago. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço imensamente o convite. É sempre uma honra estar aqui presente, na revista Comércio, Indústria e Agronegócio, canal de comunicação tradicionalíssimo aqui de Araraquara, pelo qual eu mantenho um laço íntimo de amizade. Tenho muita amizade com você, Ivan, de longa data, também com a Suzy. Sempre que precisamos divulgar as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil de Araraquara, é sempre um canal aberto, um canal confiável, de respeito, e exerce uma importante missão que a imprensa tem, que é levar a verdade, levar o jornalismo com total imparcialidade e independência. Então, é uma honra estar presente nesse canal de comunicação tão democrático, imparcial e que presta um relevante serviço para toda a sociedade de Araraquara e região. Gostaria também de levar um forte abraço a todos e a todas que nos assistem, que nos ouvem também e que prestigiem essa renovada TV desse canal. Muito obrigado pelas palavras, doutor. Nós, já há algum tempo, estávamos tentando trazê-lo até os nossos estúdios. Sabemos da sua responsabilidade no exercício de um cargo tão significativo e, ao mesmo tempo, os seus compromissos particulares e profissionais. Então, nós conseguimos hoje trazer o Tiago até aqui, porque havia também muitas pessoas, os nossos seguidores, querendo ouvir a manifestação de uma pessoa que tem uma representatividade enorme aqui em nosso convite. Bom, para começar, eu gostaria de saber, já que a UAB, em março, também estará aniversariando, qual é o real papel que a entidade exerce aqui em Araraquara? Sim, a UAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é uma mera instituição de classe. Ela tem um papel fundamental, porque a própria advocacia, o artigo 133 da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, ele preconiza que a advocacia é um dos pilares da democracia, quando se fala, não há justiça sem a figura do advogado. Então, como nós temos essa grande incumbência, nós temos também nossa responsabilidade. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto instituição, ela não é só uma mera instituição de classe, e sim, ela tem esse dever para com a cidadania e a defesa do Estado Democrático de Direitos. Então, por isso que nós podemos ver que toda a estrutura da UAB, nós falamos do sistema UAB, a UAB Nacional, Estado AUE, as subseções, tem esse dever para com a sociedade, de fazer uma prestação de serviço, levar cidadania e, principalmente, esclarecimento e a garantia dos direitos. É feito, por exemplo, pela sua diretoria, que aqui no âmbito da subseção eu aproveito a oportunidade para também deixar aqui uma saudação especial a essa diretoria que me apoia, desde o início, como nós começamos a gestão em 2019, terminamos esse ano em 2021, a doutora Clara Maria Rinaldi Alvarenga, minha vice-presidente, o doutor Lincoln José Guido Lim, meu secretário-geral, o doutor Rodrigo Donine Veiga, meu secretário-adjunto, e o doutor Felipe José Maurício de Oliveira, que é o nosso tesoureiro. Gostaria de deixar também o agradecimento por essa legião, esses valorosos colegas que nos ajudam e também todos os colaboradores da UAB, os funcionários e também os presidentes de comissão, os membros de comissão, que nos ajudam a fazer esse serviço. Lembrando, não só uma mera instituição de classe, sim um órgão que visa, tem a sua responsabilidade social perante a sociedade e que tem, sim, que ser cobrada e que tem que prestar o serviço de cidadania. E quantos profissionais hoje estão integrados diretamente ao quadro da UAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Araraquara? Aqui em Araraquara nós passamos de 2 mil advogados inscritos. Nós estamos beirando em torno de 2.200 advogados inscritos, mais os estagiários, que também são uns 200 estagiários. Então, hoje nós temos, entre advogados e estagiários, estamos quase alcançando a soma de 2.500. E o mercado de trabalho comporta isso, Tiago? Comporta. O mercado de trabalho comporta. Hoje, para o jovem, ou até para aquela pessoa que quer se reinserir no mercado, o campo do direito, o bacharelado em direito, ainda é uma grande profissão, seja para os concursos públicos, seja para fomentar e dar bagagem para aquela pessoa que já trabalha dentro de uma empresa, pública ou privada, para aprimorar o seu trabalho diário, bem como para a advocacia. Hoje, nós temos inúmeros campos do direito surgindo. Toda essa parte do direito digital, toda essa parte de marcas, patentes, essa parte que é extremamente ligada ao agronegócio, por exemplo, nós temos inúmeros campos. Nós temos, por exemplo, que esse ano entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados também. Então, quer dizer, o ramo para o profissional do direito atuar, para o advogado, para a advogada, é muito promissor. A advocacia continua sendo uma profissão de excelência, o mercado de trabalho é promissor, então nós orientamos que quem queira desenvolver a atividade, queira estudar direito e prestar o exame de admissão para a Ordem dos Advogados do Brasil, que assim o faça, porque é uma brilhante profissão e realmente aquelas pessoas que a exercem, exercem com muito amor. Com o advento da tecnologia, da internet, vocês têm noção de quantas atividades praticamente correlacionadas ao direito apareceram? Muitas, inúmeras. Falou do agronegócio, né? Inúmeras. Hoje nós temos ramos, subdivisões, por exemplo, que já tem até cursos de especialização, que é o Lato Senso, especialização Lato Senso. Por exemplo, hoje nós temos direito digital, nós temos processo eletrônico, hoje nós temos direito sindical, nós temos inúmero. Hoje nós podemos listar uma gama de 200 novas áreas, né, de atuação do direito que surgiram por conta do processo eletrônico. Fora toda aquela gama, que é a parte de administração, a parte de administração do escritório, marketing, o que pode ser feito, o que não pode ser feito na área da advocacia. Nós temos uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Código de Ética. Esse Código de Ética sempre está sendo alterado, modernizado. Mas nós temos regras rígidas de publicidade e propaganda na advocacia. Então nós temos aí uma gama enorme que veio com essa questão da informática e com essa questão do mundo virtual, tem um leque muito grande para se explorar. Bom, se a UAB aqui em Araraquara tem este número de associados ou profissionais, naturalmente ela acabou conquistando muita força, muito poder. Por isso, ela tem sido chamada para discutir as políticas públicas? E se está realmente ocorrendo isso, como é que se dá? Sim, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela mantém esse estreitamento. Nós temos esse estreitamento tanto com a Câmara Municipal, quanto com o Poder Executivo. A Ordem dos Advogados do Brasil, todos os cargos na UAB são sem remuneração. Não tem qualquer tipo de remuneração, desde o presidente da UAB Nacional até o presidente das subsessões. Não tem qualquer tipo de remuneração, bem como as comissões. As pessoas que ali trabalham, trabalham como voluntários. E, por exemplo, os vários conselhos e comissões municipais que nós temos, onde é permitida a participação da população, a UAB participa ativamente, como já tivemos casos, de, por exemplo, membros sindicados pela UAB serem presidentes desses conselhos. E toda vez que nós temos uma audiência pública, um assunto de relevância, que nos é chamado para dar opinião, expressar e participar, estamos sempre participando e sempre à disposição para o que precisar. Há um envolvimento político da entidade ou se o maior objetivo é participar demonstrando permanentemente o seu ponto de vista sob a ótica do direito? Nós trabalhamos sob a égide da lei? Sim. Sempre. Essa é uma baliza mestra da UAB. Nós até orientamos isso na subsessão de Araraquara. Nós fazemos uma participação. É claro que toda vez que você faz uma participação numa política pública, automaticamente pode soar que tenha um viés político. Mas a instituição é a partidária, ela participa toda vez que chamada independentemente de partido, independentemente de opinião política, mas a instituição é a partidária. Pode ser que um ou outro membro que participe dos trabalhos ele pode ter sua opinião política ou ele pode até ter uma vinculação política partidária, que isso daí também não há como ser proibido dos seus membros. Mas a atuação da UAB tem que ser a partidária. Essa é a regra que sempre foi defendida. Eu tenho observado dentro da sua administração como presidente da subsessão aqui em Araraquara um envolvimento muito forte da UAB, da sua entidade. Inclusive, além de discutir as questões de políticas públicas, também em outras áreas, a UAB de Araraquara, dentro da sua administração, tem exercido essa praticidade, vamos dizer assim. Na semana passada, um advogado aqui em Araraquara acabou criando um problema, foi plenamente divulgado pela imprensa local e também regional, mas um assunto tipicamente de ordem pessoal, ao invadir a delegacia da mulher e tirar de lá a sua ex-companheira. Logo houve a interferência da UAB, da vossa diretoria, elaborando uma nota e contestando a ação do advogado. Tudo perfeitamente normal. Chegou a ser comentada a suspensão do registro profissional deste advogado. Agora, passada uma semana, baixada a poeira, ainda se tratando de um assunto, vamos dizer, pessoal, ainda existe essa disposição da UAB impunir o advogado? Olha, na verdade, o que acontece? Independentemente de, no caso, ser um advogado ou não envolvido, a comissão da mulher advogada, dada aquela autonomia, nós fazemos aqui em Araraquara uma gestão democrática, permitimos que as comissões desenvolvam aquelas políticas públicas voltadas para os princípios básicos, que é a UAB Norteia, e dentre esses princípios está a defesa da mulher. A defesa da mulher não está atrelada somente à defesa da mulher advogada, bem como nós podemos repudiar um ato que seja praticado, não necessariamente causado só por um advogado, e sim por um cidadão. Cidadão. Tomado o conhecimento do que aconteceu, tomado o conhecimento que se tratou de um advogado também, agravado pelo fato de ser um advogado, um conhecedor da lei, a nossa gestão, eu sempre falo para todos, nós não temos compromisso com o erro, não temos compromisso com o erro. Se um advogado errar, se um membro de comissão errar, até se esse presidente errar, nós exigimos que seja feita a devida apuração, devido procedimento, e até a devida punição, se for o caso. Reiterando, não temos compromisso com o erro, temos compromisso de prestar um melhor serviço. Então, nesse caso, esse advogado, o que ocorre? A prisão dele não foi relacionada com atividade profissional, porque o que ocorre? A advocacia, realmente, ela tem aquela prerrogativa de toda vez que tem um flagrante e com aquele advogado vai ser preso, pode-se ocorrer que aquela prisão seja em decorrência dele estar exercendo a advocacia. Ele pode estar no calor de uma discussão com o promotor, com o delegado ou com o juiz, e aquela autoridade lhe dar uma voz de prisão. Por isso que a instituição toma conhecimento. Nesse caso, não sendo uma prisão em decorrência do exercício profissional, e sim de um fato isolado, automaticamente essa conduta tem que ser analisada pelo Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética da OAB, ele vai analisar, não é nem o presidente que analisa, é o Tribunal de Ética, o órgão colegiado vai analisar, e tendo em vista a gravidade dos fatos, se esses relatores entenderem, eles podem fazer até uma suspensão preventiva desse advogado. Esse processo ele tramita com contraditório, ampla defesa, então ele corre em segredo de justiça, por conta de preservar até as partes, e até o próprio advogado, mas com certeza ele tem todos os desdobramentos, sim, e a gente dá o encaminhamento devido, sim. Não só perante ali aqueles, o calor dos fatos, vamos dizer assim, mas depois tem todo o andamento, sim. A OAB, ela acaba de elaborar uma cartilha que desmistifica um caso sacrificante para os animais que acabam pegando amor pelas pessoas, pelos seus donos, mas muita gente ao se mudar para um apartamento arruma como desculpa o fato de ser proibido levar o cão ou gato para este apartamento. Então, acaba doando, abandonando o cão, o gato, o que se acaba se transformando num problema social. Social. A OAB fez uma cartilha, um importante papel dentro da comunidade. E o doutor Tiago, neste seu envolvimento como presidente da instituição, ele vai agora fazer uma análise da real situação que acontece aqui em nossa cidade, onde é possível sim levar o cão ou então levar o gato para o apartamento. Sim, com certeza. Nós sempre pregamos, né, a nossa presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal, a doutora Carol Galvão, creio que todos conhecem ela. Conhece. Pela militância que ela exerce, né. Agora até ela é coordenadora, né, junto à Coordenadoria do Bem-Estar Animal do município, né. E o que acontece? Nós aprendemos muito. Eu mesmo aprendi muito com a Carol, né. A minha área sempre foi essa questão, né, de direitos humanos. E aí comecei também a aprender sobre direitos dos animais. Então, o que acontece? O animal, ele não é um brinquedo, ele não é um hobby, né, ele não é uma distração. O animal é um ser que tem direitos. Então, o que ocorre? Toda vez que aquela pessoa, ela, a gente sempre até fala, é, olha, não é um presente para ser dado para uma criança no dia das crianças, o Natal, toda vez que a pessoa recepciona, né, a pessoa que recepciona aquele animal é chamada de tutor do animal. Toda vez que aquela pessoa, ele tutor, ela recebe aquele animal, ela tem suas responsabilidades, ela tem os seus deveres. Hoje nós temos uma legislação que foi alterada, que ficou chamada de a lei sanção, né, de final do ano passado, que endureceu muito as penas para os crimes de maus tratos, né, tanto para cães e gatos, né, que prevê até a prisão de detenção, né, de dois a cinco anos, agravado de um terço no caso de morte, as multas. Então, a pessoa tem que ter essa responsabilidade. Quando essa pessoa vai morar num condomínio, ela vai morar num apartamento, vai morar num loteamento, vai morar numa moradia coletiva, ela tem que ter mais responsabilidade ainda. Então, essa cartilha veio muito a calhar, foi elaborado pela presidente da... Foi elaborado pela presidente da comissão e pela comissão e visa justamente isso, acabar com aqueles problemas. A gente que convive, né, ou tem conhecimento dos condomínios, a gente sabe que tem muito problema. Via de rega, o problema acontece entre quem tem animal e quem não tem o animal. Então, ali, aquela cartilha de fácil acesso, inclusive ela está no site, no portal da revista. Quem quiser, quem estiver nos assistindo, pode, né, estar acompanhando. E ela fala ali toda a regra, até de uma noção básica, né, de que aquele tutor que for passear com o animal tem que recolher as fezes, né, até questão de direitos, por exemplo, do animal comunitário. Hoje tem uma grande discussão animal comunitário, qual que é essa regra? O que é um animal comunitário? Hoje empresas têm isso. Apareceu uma empresa, eu não vou citar o nome, né, nem da concessionária e nem do fabricante, mas teve uma empresa de automóvel, de automóveis, que o que ela fez? Ela adotou um animal, colocou um crachá no animal e isso trouxe uma repercussão tão grande que o dono da fábrica fora do país falou que aquele animal ia estrelar um comercial com o tanto que deu, a repercussão social que deu nesse caso de se adotar. Esse é um animal coletivo. Tá, e aí, quais são as obrigações das pessoas que residem naquela casa, aquelas pessoas do condomínio, para com aquele animal que apareceu ali no imóvel, né? Então, tudo isso é bem esclarecido na cartilha, de uma forma, assim, bem didática, de uma forma, assim, uma leitura, não é uma leitura para bacharezes, sim uma leitura para o cidadão leigo mesmo. Bem, mas como presidente da subseção da UAB aqui em Araraquara e ter conhecimento praticamente sobre tudo, ou quase tudo que ocorre na cidade, qual o caso mais intrigante que ocorreu durante sua administração em que a UAB, ela foi acionada ou pelo menos à distância ela teve que acompanhar? Olha, a Comissão de Direitos Humanos é bem acionada, nós já tivemos vários casos, né? A Comissão de Direitos Humanos já acionou. A Comissão de Direitos Humanos hoje, por exemplo, ela antigamente era acionada, exemplo, nós tínhamos um problema na penitenciária, então, ela era acionada por alguma família que relatava algum problema que aquele familiar ou que aquelas pessoas que ali estavam, né? Cumprindo pena, né? Aquelas pessoas que estavam custodiadas pelo Estado estavam sofrendo alguma violação de direitos humanos. Hoje, nós chegamos ao ponto, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos de receber, por exemplo, um relato ou uma reivindicação, por exemplo, de um agente penitenciário dizendo que ele também trabalhava numa condição que não estava sendo ali garantido os direitos básicos pelo próprio Estado, né? Isso a gente reporta que é a credibilidade do serviço que é prestado, né? É procurado a comissão e nós temos vários casos, né? Nós temos até... Eu sempre falo que é o seguinte, hoje, o cidadão, ele procura a Prefeitura, ele procura a Câmara dos Vereadores, ele procura a Defensoria, ele procura o AB, né? Então, nós estamos ali mais ou menos e não for o terceiro, quarto órgão pelo qual o cidadão sabe que ele pode procurar que pelo menos atendido, ele vai ser atendido e vai ser encaminhado por órgão responsável. No caso da Mulher da Praça, houve a intervenção da OAB? Eu lembro. Nesse caso, nós acompanhamos, né? Fizemos ali todo o acompanhamento na época, né? E salvo o melhor juízo foi solucionado com aquela questão daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que decidiu que os órgãos, né? Tanto o municipal quanto o estadual poderiam dispor, né? regras de utilização ou restrição e salvo o melhor juízo esse caso também estava sendo analisado pela promotoria de justiça e pelo judiciário, né? Motivo pelo qual aí não tem como a OAB fazer essa interferência tendo em vista que o caso já está judicializado. Mas eu lembro muito bem desse caso, sim. Foi mais ou menos logo no... Foi em torno do dia 13 de abril mais ou menos do ano passado. É, houve uma grande repercussão, né? E evidentemente nós entendemos que a OAB ela se manteve de olhar firme acompanhando tal toda essa movimentação. Mas, doutor, nós falamos de vários assuntos e estamos chegando praticamente ao final desse bate-papo. O que a gente tem observado também é a insistência de algumas pessoas em apontá-lo como um futuro político. Existe dentro do presidente da OAB pela sua postura, pelo seu grau de conhecimento, a vivência aqui dentro da cidade ao discutir as políticas públicas algum interesse neste sentido? Olha... O que me diz? Olha, eu acho que eu creio que eu fiquei até vermelho. Eu não esperava essa pergunta, né? A gente está acostumado a discutir tantos temas, né? Eu represento o pensamento daqueles que... Ah, não, sim. Eu gostaria que o Tiago fosse candidato. Eu sempre, assim, discuto qualquer tema, né? Mas sempre quando fala de mim, pessoa física, eu fico um pouco envergonhado, né? Eu já tenho uma característica de ser um pouco mais avermelhado. Mas não foi essa a intenção. Porque eu já não uso o protetor solar, né? Indevidamente, já fazendo uma... fazendo uma... uma propaganda negativa, né? E, olha, eu sou presidente da OAB até o final do ano, né? A gente não tem envolvimento político partidário nenhum. Pode ser candidato à reeleição ou termina? Posso, posso ser candidato, mas eu não tenho essa pretensão, né? Eu acho que eu já... Assim, modéstia a parte, o que eu poderia fazer, poderia não fazer, já foi feito, né? Vai ser feito, né? Dentro dessa plataforma até o final do ano, né? Então, eu nunca... Eu sempre falo, sou um soldado, estou à disposição, né? Se a sociedade entender que a gente deva continuar prestando esse serviço de outra forma, né? Que esteja dentro das minhas limitações, que são muitas, né? São muitas as minhas limitações, sejam intelectuais, sejam de qualquer outra natureza, eu sou sempre à disposição da população para servir, né? Se algum dia algum cidadão entender que eu possa prestar também um auxílio de outra forma, né? Seja um cargo político alguma de outra forma, sou sempre à disposição. Não fujo das missões que me são incumbidas. É filiado a algum partido? Não, não sou. Olha, gente, está disponível no mercado a partir do ano que vem. Tiago Romano, presidente da OAB, com quem nós conversamos, ele que é o representante da classe aqui em Araraquara, e deixamos o nosso microfone à sua disposição para fazer alguma outra alusão aos que contigo trabalham, na diretoria ou então àqueles que são associados da entidade. Eu queria fazer uma menção primeiramente voltada para os gestores da OAB, meus amigos, meus colegas de trabalho, agradecer pela dedicação desses dois anos de trabalho, temos mais um ano de trabalho a finco, agradecer essa cumplicidade, essa parceria que vem apoiando esse presidente, agradecer os colaboradores da OAB, nossos funcionários também, que no medem esforços, principalmente nessa época de pandemia, nos reinventamos, inventamos formas de trabalhar, trabalho home office, levar computador para casa, isso, aquilo, justamente, seria muito fácil falar, paramos nossas atividades, suspendemos nossas atividades, seria fácil, mas eu acho que a crise exige do gestor público, ela exige do gestor público, do gestor de ordem que você tenha as alternativas, afinal, é para isso que você é gestor, então criamos mecanismos, não paramos com as nossas prestações de serviço, o ano passado, por exemplo, com a ajuda da população e da sociedade civil, arrecadamos mais de 5 toneladas de alimentos, fizemos essa doação para as instituições que nós temos na cidade, que sabemos, que são sérias, idôneas, não temos um canal de nós mesmos fazermos essa distribuição, fizemos a arrecadação de alimentos também, então gostaria de agradecer os advogados que colaboraram, os nossos funcionários que assim o fizeram também, deixar uma mensagem de otimismo para os advogados e advogadas, que essa crise vai passar, a advocacia é uma profissão que nunca esteve tão em alta, principalmente em épocas de crise, você precisa muito mais da advocacia, do advogado e da advogada, porque é justamente em épocas de crise que se violam direitos, então nós temos que estar vigilantes, estar dando esse respaldo para a sociedade civil garantindo a cidadania e se falando de cidadania também, deixar esse recado para a população que nós temos 50 comissões temáticas justamente para ofertar esse serviço à comunidade, todo o serviço da OAB que é prestado dentro da sua limitação, ela é prestado de forma gratuita, até porque todos os membros que ocupam cargo na OAB não tem qualquer tipo de remuneração e dizer que pode contar a sociedade civil para com a OAB, que estaremos firmes e vigilantes principalmente numa época agora de Covid, de pandemia e nós precisamos mais ainda de um judiciário forte, de uma defesa do Estado Democrático e direito forte para que a pessoa, aquele, o ator principal desse processo que é o cidadão não tenha o seu direito perecido. Extremamente simpático o doutor Tiago Romano, presidente da OAB, ele reconhece aqui o trabalho exercido por aqueles que o seguem na sua diretoria, outras pessoas envolvidas diretamente na questão da OAB aqui em Araraquara e reconhecer a participação num trabalho conjunto é fundamental. Poucos são aqueles que valorizam os que o cercam e nós entendemos que essa sua declaração ela simboliza inclusive a sua própria personalidade. É, eu sempre falo que o eu não faz nada. Não faz. O eu não faz nada, né, a gente só, eu sempre falo que se amanhã eu não for na OAB trabalhar, ninguém vai sentir minha falta. Se eu não for semana que vem, ninguém vai sentir minha falta. Porque lá está totalmente estruturado, né, por isso que eu falo não precisa o ano que vem o Tiago Romano estar lá na OAB. Porque nós criamos um mecanismo de trabalho, um mecanismo democrático aonde só tem um requisito para a pessoa participar. A pessoa ter vontade e trabalhar com o intuito único de servir a classe e a sociedade e não para satisfazer seu ego pessoal. Ela pode satisfazer o seu ego de trabalhar na OAB para ter a satisfação pessoal de estar prestando um serviço para a advocacia e para a coletividade. Mas não para o seu ego de dizer que exerce um serviço perante a OAB. Tanto é verdade que hoje nós temos mais de 400 advogados e advogadas voluntários prestando serviço ao OAB. O que demonstra que a nossa administração é totalmente descentralizada e tem espaço para todos e todas. Independentemente do seu pensamento político, partidário, o que aquela pessoa pensa sobre religião, convicções que aquela pessoa tem. Nós sabemos que as pessoas têm opiniões diferentes, então nós temos que concatenar todas essas pessoas direcionadas ao bem-estar comum, sem qualquer tipo de exclusão e sem qualquer tipo de isolamento de profissional que queira colaborar. Isso se chama confiabilidade. Muito obrigado ao doutor Tiago Romano pela sua participação aqui em nosso ponto de encontro. Estamos encerrando esta reportagem e ao mesmo tempo informando que ela, a partir de agora, está disponível em todas as plataformas das redes sociais. muito obrigado a todos e também ao João Henrique que nos assessorou tecnicamente aqui neste ponto de encontro desta quarta-feira. Até a próxima. Até. Bom dia.